Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma encomenda aqui que tivemos na sexta-feira e esse dia eu fiz essa encomenda e também adiantei as massas dos docinhos da outra encomenda grande que eu fiz no sábado e que eu postarei no próximo vídeo à finalização, tá? Esse é o vídeo 2. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer os doces da encomenda que eu terei no sábado. Eu tenho 400 doces no total entre sextas e sábado e para 400 doces eu utilizo 14 caixinhas de leite condensado e eu vou começar a fazer os branquinhos e eu vou fazer um cento e meio de branquinho e eu vou precisar para um cento e meio seis caixinhas de leite condensado e uma caixa de creme de leite, entenderam aí pessoal? Então coloco tudo na panela, vou colocar o creme de leite e umas 100 gramas de coco, daí o coco fino, tá? Esse é a continuação do vídeo anterior, né? Que eu mostrei para vocês ali como faz os salgados congelados e também tem doces na próxima encomenda, né? Então eu tenho que fazer as massas tudo antes, eu preciso me adiantar nessas massas para elas esfriarem, ficarem boas para eu conseguir fazer os doces no próximo dia. Tá aí pessoal, vou levar ao fogo e vou deixar ele chegar na consistência em que eu tiro da colher, ele cai em blocos e não se mistura mais na massa, tá bom? Sempre mexendo. Então esse é o ponto aí do brigadeiro. O branquinho, esse é o branquinho, aqui nós chamamos de branquinho, de beijinho. Esse é muito fácil de dar o ponto nele, né? Então, depois desse eu ainda vou fazer o brigadeiro, tá? Então a mesma quantidade eu coloquei de leite condensado nessa panela também. Aí eu coloquei 6 caixinhas de leite condensado e vou colocar 3 colheres bem cheia de chocolate em pó 50% cacau. E também coloco 2 colheres de margarina. Eu acho que ali no vídeo eu não mostrei no branquinho, mas a mesma coisa, o mesmo processo ali. Duas colheres e também uma caixinha de creme de leite. Esses dois eu vou fazer um pouco mais dessa quantidade, dessas duas variedades aí de doce, tá pessoal? Então o ponto é aquele que eu falei pra vocês, a mesma coisa, ó, ele cai em blocos e tu vê que ele não se mistura assim com a massa ali quando tu tira, né? Quando ele começa a cair. Observe esse é o ponto aí, tá bom? Agora eu coloco para esfriar. Então, depois eu vou fazer... Então, entre essas duas variedades vai dar 150 unidades. 150 de brigadeiro e 150 de branquinho, tá? Então só esses dois dá 300 doces, só essas duas massas de docinho. Agora, pessoal, eu vou fazer o de amendoim. Aqui nós chamamos de cajuzinho, o de amendoim. Eu coloquei dois leite condensado e a metade da caixinha de creme de leite. Então, levei ao fogo ali, mesma coisa que os outros. E já deixei adiantado, então, os doces. Eu ainda fiz também o brigadeiro de morango, que eu acabei não mostrando pra vocês, mas não consegui gravar eu fazendo essa parte do brigadeiro de morango. Então, pessoal, eu fiz os doces nesse dia e mais salgados também. Aí fiz o frango, deixei prontinho pra eu fazer mais salgados também. Eu não consegui fazer todos os salgados na sexta-feira, porque como eu disse pra vocês, eu ainda tinha outra encomenda, aquela que eu mostrei no início, o bolo de 80 pessoas, os salgados e os docinhos. Tá? Então aí eu fiz mais pastéisinhos assados. Observe, pessoal, que eu me adiantei pra eu fazer essa encomenda, que no total são 750 salgados e 400 doces. 100 doces eu entreguei na sexta-feira. E 300 doces eu entreguei no sábado, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar a finalização da encomenda toda ela, pessoal. Tá? Então aí eu fiz os pastéisinhos assados, de calabresa. E também já era de noite, fizemos pastéis pra nós. Mãe, tem como tirar esse pastéis aqui pra... Ó, claro, né? Olha esse. Já tem uma ajudante aí, ó. Olha a confeiteira aí. Acabei. Olha a confeiteira? Acabou? Qual é o teu nome? Eduarda. Eduarda? Martim dos Reis. Martim dos Reis. Essa foi a minha ajudante aí dos pastéis nessa noite aí. Então, pessoal, aí eu mostrando um pouquinho, dei como ficou os pastéis assados, né? A gente assou os pastéis. Isso já era tarde, já era umas 9 horas da noite, foi o horário que nós terminamos de assar. E depois a gente foi descansar pra no outro dia acordar cedo e finalizar o trabalho daí. Vocês vão ver no próximo vídeo, eu vou finalizar daí a encomenda que eu e meu marido. Aí deixei os docinhos mostrando pra vocês como é que ficou aí. Eu coloquei um plástico filme e amanhã eu só vou enrolar e terminar os salgados, tudo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.